A Delegação da Cruz Vermelha da Pós-Versinha organizou um encontro de Natal à Hora do Chá. Foi uma forma de dar a conhecer o trabalho realizado pela instituição e ao mesmo tempo reconhecer os auxílios dados ao longo do ano, salientou a Presidenta da Delegação, Luísa Tavares Moreira. E o Chá tem que dirigir-se ao regaço, para ajudar os meninos do regaço, mas também está dirigida a uma outra valência que abrimos agora com muito entusiasmo, que é o empreendedorismo, um grupo de raparigas e senhoras que estavam desempregadas a receber o rendimento de inserção social e que, de uma forma que eu acho espetacular, saíram desse estado que a gente compreende, que é o estado do desencanto, o estado da apatia provocado pelo desemprego e que resolveram abraçar connosco este projeto. Se correr bem, elas poderão amanhã criar o seu próprio negócio.